1.400 AM, a emissora da fraternidade 15 horas, Givanildo Costa, comunicando A janela que cumprimenta a alegria de nossa casa, deixa ver a natureza O arvoredo tão xingelo e deixa sentir o coração das pessoas amadas que vão passando pela rua saltitantes A janela que cumprimenta a alegria de nossa casa, deixa ver o pôr do sol Por ela, escutamos o barulho dos veículos e é tão gostoso sentir que estamos vivendo Pela janela que cumprimenta a alegria de nossa casa, recebemos o sol, a luz que guardamos dentro de nós para descer a nossa paz A janela que cumprimenta a alegria de nossa casa, deixa ver a natureza Um arvore trevela e, permesso de mim, sentir o coração das amadas pessoas amadas que vocês gostam de ir A janela que completou a alegria de minha casa, permesso de mim ver a sua casa A janela que cumprimenta a alegria de nossa casa, deixa ver a sua casa Esses três bons sentidos que me vivam Tras a janela que completou a alegria de minha irmã, me recebem o somnúmão Que eu me guardo em minha mãe por ter minha paz A janela da paz Poema concebido pelo poeta brasileiro e esperantista André Varela, em português Curtido no livro Poesias Escolhidas, do Brasília Esperanta Parnasso, de diversos autores Em tradução do português para o Esperanto, feito pelo Samiriano do Brasil, Aloysio Sartorato Organizado pelos esperantistas brasileiros Silas Chaves e Neide Barros Vego Minha fenestra verquita poema do brasileiro poeta André Varela, portugalíngue Publicidade em la libro Electrita e poema de la brasileira Esperanta Parnasso, de diversos autores E lá portugalíngue, esperantilíngue, traduque-lhe La esperantista de Brasília, Aloysio Sartorato Conor digite de la esperantista de Brasília, Silas Chaves, Neide Barros Vego Está entrando no ar Esperanto, a língua da fraternidade Produção do Departamento de Esperanto, da Rádio Rio de Janeiro Apresentação, Givanildo Costa E esse bonantago levitio que as contas Minha cara, amigo Claudio, tive fartas money La familia fartas money Claudio, bonantago levitio Claudio, que o esse é a minha tecnicista É o nosso técnico capaz Ele que está usando uma barba que chama a atenção Minha cara, amigo, bonantago Minha cara, nina, miquino Sheila, te la, telefono E também a minha amiga Leila, grande Leila Leila, aliás, a ilha é o que tem de Leila e Sheila Maravilha, bonantago, minha cara, nina Minha amiga Leila, que está também participando conosco Você quer participar conosco? Anota aí Nossa, eu não vou dizer o nome Ela é a prima da minha amiga Leila É a Márcia, a nossa secretária Usando uma camisa verde, ó, maravilha Diz o devido, elas estão indo embora Que maravilha Então, para vocês que estão escutando Estão sintonizando Esperanto a Língua da Fraternidade, maravilha Pois é, olha Hoje nós temos convidados especiais Ele é o segundo Presta atenção, hein? Anota aí, você no Facebook Já está vendo Está vendo ele O papai E a mamãe Pois é, pois é, pois é Ele se considera o vice-presidente Do Esperanto a Língua da Fraternidade Aliás, presidente, cadê você? A presidente, a nossa queridíssima Eliane Lá de São Cristóvão Cadê você, garota? Olha, hoje você vai escutar A Viva e a Cores Se é que a Cores A gente vê no telefone Mas você vê no computador É o nosso programa Que está uma maravilha Que coisa muito boa Para você E olha, eu não vou esquecer jamais Da nossa equipe O Fabiano A Lídia Kinesamihoff Mas Fabiano e Elaine E também a minha amiga A nossa queridíssima Amiga De sempre Que é a Julieta Dulce Ela que mora lá Para os lados de Olaria Ela que, eu já disse Julieta, você tem uma voz Que encanta e desencanta Que isso, Joanilto? Eu não comprometo Pois é, pois é, pois é E um abraço também Para o meu amigo Renan Retmanek Que apresenta o seu programa A cada domingo à tarde Duas e meia da tarde E eu tenho outros amigos A mim Quero mandar um abraço Para a Maria Bernadetta Lá da Vila da Penha E o Edinho do Samba E também para o seu filhinho O Ângelo Aliás, a Maria Bernadetta Ela é italiana Já está no Brasil Há mais de dez anos E está aprendendo e esperando Fiquei impressionado com ela Nos visitando Antes do meu programa Assim do Edinho do Samba O Edinho do Samba É conhecido em todo o Rio de Janeiro E até no Brasil Ele conheceu a Maria Bernadetta Lá na Itália Em uma excursão E o casal Estudou por aqui Pelo Brasil Sejam bem-vindos Assim como também O Ângelo Seu filhinho Que maravilha Para a minha amiga Eise E para o Geraldo Para o Túlio É, minha amiga Eise Lá de Bangu E meu amigo Geraldo E o Túlio Que é filho do casal O pessoal De toda a sua família Que é o Marcos O Neio É tanta gente E mais ainda Para a minha amiga Carla Amiga da Marta Batista Aqui da Ilha do Governador Mas eu fui pesquisar E descobri algumas coisas Interessantes Olha que interessante Escuta só Escuta só O que é que ele falou Sobre o Esperanto Presta atenção Sabe quem é ele? É, grava meu nome O nome dele Carl Lemle Eu não sei muito O inglês Carl Lemle Ih, rapaz O meu convidado Já está aqui Corrigido Ele é famoso Famoso produtor Cinematográfico Diretor da Universal Film Corporation E disse assim Lá atrás Tenho certeza De que o Esperanto É o melhor idioma Internacional Ele que era Americano do nosso E não duvido De que será O mais eficaz Instrumento Da concretização Da pós mundial No futuro Os filmes falados Em Esperanto Ajudarão A este nobre Objetivo Aliás Já temos Filmes Toda em Esperanto Que já está Prestando Essa necessidade Que a humanidade Precisa A paz Através do cinema Parabéns Já está no outro lado Da vida Muito legal Você prestar atenção Eu prestei muito E como prestei atenção E a semana passada E a semana passada Já há algumas semanas Nós estamos evidenciando aqui Alguns esportes Estamos no futebol O meu amigo Que vai ser entrevistado E os familiares dele Também Pois é Ele Não é futebolista Mas gosta do futebol Acho eu Olha Você sabe Como é Presta atenção No famoso Futebol Palavras Que a gente escuta Por aí Você sabe Como é Em Esperanto Presta atenção Quero que você Preste muita atenção Olha só Pessoal Deixa eu ver Se eu localizo aqui Nos meus guardados E perdidos Pois é Presta atenção Você sabe Como é Por exemplo Futebol Em Esperanto Não Futebalo Futebalo Como é que é Futebol em Esperanto É só Futebalo Isso Futebalo Já está falando Meu amigo Convidado Você sabe Como é Que é expulsão O jogador Não atende Aquele altamente Violento O juiz Pim A pita Vai para a rua Sabe como é Que fica Como é que Explica Expulsão Esperanto Forpelo Forpelo Pois é Presta atenção Meu amigo Cláudio Para não ser Forpeligo Daí Pois é Pois é Pois é Pois é Muito bem Pois é Pois é E o nosso Convidado Já está querendo falar Não fale ainda Convidado Fale depois Que maravilha Pois é Mas tem mais Uma outra Novidade Para você E que mais Para o final Nós vamos comentar Que nós temos a seguir Meu jovem técnico Esperanto Em pequenas doses Para os brasileiros iniciantes em esperanto O verbo começar exige alguma atenção Isto se deve ao fato de que em português começar pode ser verbo transitivo ou intransitivo Compare estas duas frases O professor começou a aula Sentido transitivo A aula começou Sentido intransitivo Em esperanto Quando o sentido é transitivo O verbo é Comece Quando for intransitivo Quando for intransitivo O verbo será Comecide Então Essas frases ficam assim É por isso que o esperanto é mais preciso Comunicando Comunicando Givanildo Costa Pois é Pois é Pois é Maravilha Não sei se vocês prestaram atenção Na mensagem inicial Janela da Paz Do meu amigo André Varela André Varela É um jovem que nasceu com limitações E quase autista E ele inclusive participou Em uma das novelas da Globo Ele foi o filho do Lima Duarte E ele é poeta O André Varela É esperantista Tem coisas belíssimas E nós Pusemos Essa Essa Janela da Paz Que está na transição Do nosso queridíssimo Aloysio Sato Arato Porque hoje nós vamos Enfocar alguém Que nós gostamos muito Ele que vem com seus pais Que é maravilhoso Que já andou dizendo Alguma coisa E Para que possamos dizer Que seja qualquer Problema físico Que nós tenhamos Nós Antes do corpo físico Somos espíritos E quantas vezes Temos as nossas limitações físicas Em função de toda Uma história lá de trás Mas que são Pessoas Com potenciais Incríveis Muitas das vezes Pegamos Situações mais Terríveis possíveis De preconceitos Os mais diversos E a partir daí A gente vê Quantos e quantos E quantas pessoas Sofreram Por isso Você Todos nós Pensemos Pensemos bem no assunto Todos nós Somos espíritos Filhos de Deus Cidadãos do universo Ora usando um corpo físico Maravilha Mas vamos voltar novamente Aquilo que nós estamos Dizendo agora há pouco Que maravilha E quero também Parabenizar o pessoal Lá do 17º SEU Que nós fizemos um encontro Essa semana Nessa semana que passou Foi no domingo Lá no Centro Espírita Maria Magdala Foi muito legal O tema Magdalena Desculpe Maria Magdalena Que maravilha O tema foi A Doutrina dos Espíritos O Esperanto E a Sociedade Futura Quem não foi Perdeu Não tem problema não O mês O ano que vem Teremos o 12º Não deixe de participar Desses eventos Espírito Esperantista Um dia nós iremos Entender o porquê Maravilha Mas foi muito bem Está de parabéns Meu amigo Astor Gildo E toda a sua equipe Foi maravilhoso Trabalho feito ali Todos estão De parabéns Pois bem Só que Hoje Nós temos Portanto Quanta coisa Para falar Para vocês Não é isso? Quer que eu não tenha Você aqui? Meu jovem Técnico Responda Se você é capaz E como vocês são capazes? Na semana passada Nós fizemos Uma pergunta Que foi atualmente Fácil Fácil demais E quanta gente Acertou Olha aí Rapaz Que pergunta Fácil Que foi na palavra Esperanto Quantas vogais tem? Claro Só podia ser A letra A Quatro vogais Não é isso? Pois é E o presente Foi maravilhoso E na hora Que nós fizemos Através de números A escolha O prêmio Que saiu Para a minha amiga Ilha de Bras de Pina Ilha já deve ter recebido O seu presente Aliás A Ilha E toda a família Participa do nosso programa Aliás O pessoal de Bras de Pina Está de parabéns A família A família A família Está todo Todo mundo De parabéns Uma Maria Clara E a José E quanta gente Mais Pois bem E a pergunta Que dissemos Já que vocês Já escutaram Você é do Facebook Parabéns Escuta só Você é do Facebook Que a semana passada Foi tanta gente Que participou Participou Olha só Quanta gente A Cirlei Santos Que mandou aquele abraço E disse assim Boa tarde Rapaz Gostei do rapaz Muito legal A Francisca Liduíno Mandando aquele abraço E Bonantago A Graça Vieira Lá de Maceió Lagoas Mandando aquele abraço Irmã da minha amiga A Miranda A Fátima Miranda Que vocês já conhecem Também A Iarani Fardilha Lá de Coro Mandando aquele abraço A Fernanda Ribeiro Mandando aquele abraço E a Cristina Chagas Porque a pergunta Depois é a seguinte Peço atenção Presta só uma atenção Olha só pessoal Em que país Na Europa Acontecerá O Congresso Universal De Esperanto Deste ano Em que país Na Europa Valendo Valendo aqui Pai Nosso Em português Em Esperanto Psicografia do nosso querido Francisco Cano de Xavier E essa mesma obra Em Esperanto Presta atenção É Se você não sabe Esperanto Mas tem português E aí incentiva você A aprender Esperanto Então presta atenção Pessoal Em que país Na Europa Acontecerá O Congresso Universal De Esperanto Será que é na opção A Paquistão Será que é na B Togo Ou será que é na C Filândia Ei pessoal Será que é na A Será que é na A Com o Paquistão Será que é na B Com o Togo Ou será que é na C Filândia Será que é A Será que é B Será que é C Sei não Sei não Sei não Eu não tenho a seguir Meu jovem técnico A Música A Música De hoje Alô Ivanildo Alô amigos No programa de hoje Vamos ouvir mais um lançamento Da Música Esperantista O sucesso de agora Vem da Itália Trata-se do cantor Emanuele Rovere Músico na juventude Ele afastou-se do meio artístico Por questões profissionais Atualmente aposentado Conseguiu tempo Para dedicar-se As suas duas paixões O esperanto E a música O resultado Não tardou Adotou o nome artístico De Manuel Com braquia na letra U Ele tem se apresentado Em diversos eventos Esperantistas Do CD Do On Voce Tudo Core Vamos ouvir agora Manuel Rovere Interpretando a canção Manuela O lê Amiga Siam Onidiro Em Barcelona Que estas Manuela La play Belac Nabino O lê O lê Ost Kiam Me vidis Shing En la Catedral Flor Ludas Guitar Mía Sub La Lú Lú Manuela Manuela En o tomo Belega Cain Luxa Vividas Tres Solas Vis Solas Manuela Riz Sebast Del Viro Iso Piro Inset Restas Mal Volas Ver Amor Mi Pedas Compre Mujer Nura Albido Nos Mila Tutancor Manuela Oh Manuela Em Em Rebo Play Bela Em Estar 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 Amor Manuela Iso Em Tres 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto